Música Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. O deputado estadual Inácio Falcão do PCdoB confirmou sua candidatura em convenção à Prefeitura de Campina Grande. O deputado estadual Inácio Falcão foi confirmado como nome do Partido Comunista do Brasil para a disputa pela Prefeitura de Campina Grande durante convenção realizada na ABB no domingo, dia 4 de agosto. Essa é a segunda vez que o parlamentar concorre ao cargo. Em 2020, já pelo PCdoB, Inácio ficou em terceiro lugar com pouco mais de 33 mil votos. Em 2016, ele foi candidato a vice-prefeito. Este ano, ele conta com o apoio da federação formada pelo PT, PV e PCdoB. O nome do candidato a vice-prefeito não foi anunciado, algo que deve acontecer nesta segunda-feira. A convenção confirmou ainda 24 nomes da federação à Câmara Municipal de Campina Grande. Ok, quem fez também foi o PSB, confirmando o nome de Jôni Bezerra, candidato a prefeito de Campina Grande. O ex-secretário de Saúde da Paraíba foi homologado candidato a prefeito de Campina Grande pelo Partido Socialista Brasileiro no domingo, 4 de agosto. Na convenção, foi anunciada a coligação que dará apoio a Jôni Bezerra. Além do PSB, Republicanos agiam e mobilizam e integram a coligação. O presidente da Câmara de Vereadores, Marinaldo Cardoso, foi indicado pelo Republicanos para compor a chapa na condição de vice-prefeito. O ato político referendou os nomes de mais de 100 candidatos à Câmara Municipal. Fora os partidos coligados, Jôni conquistou apoio de candidatos de outros partidos de oposição na cidade, como PT, Rede e PV. Governador João Azevedo participou da convenção e confirmou apoio ao projeto de Jôni em Campina Grande, prometendo estabelecer parcerias com o governo do Estado e a pre... Ok, olha, e hoje Jôni Bezerra ganhou um novo apoio, que foi a Rosália Lucas, desistiu da sua pré-candidatura à prefeita de Campina Grande do PSD e vai apoiar Jôni Bezerra aí nessa disputa pela Prefeitura de Campina Grande, registro feito na manhã de hoje, então. Professor Gonzaga Júnior, vamos fechar por aqui, a gente volta a essa campanha toda. Obrigado pela presença. Obrigado, professor. Obrigado, Luiz. Bom demais. Lembrando que hoje tem Frente a Frente, eu trago aí os fechamentos aí das notícias da política nesse dia 5 de agosto. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.